Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vou ensinar você a farmar aí uma relíquia, mais ou menos em um minutinho, com nossa Titânia Prime Lembrando né gente, que eu estou aqui na minha conta Maestria Zero, mas o que aconteceu? Com a vinda do Reverente Prime, na atualização, todos os wireframes Prime são liberados para que você possa fazer em qualquer maestria, beleza? Então é o seguinte, quais são os locais que você pode também estar fazendo as missões e como você farmar sua Titânia Seguinte, a Titânia gente, a Titânia normal, você vai ter que fazer o bosque prateado, para liberar, pegar o BP e pegar as partes dela Show de bola, eu vou deixar para você o link dessa página aqui e também do Aframe Market, onde você pode estar comprando a Titânia Prime Quanto platina? 55? É, 55 platina, você pode comprar ela full aqui Ah, aproveitando também gente, eu estou fazendo live na Trovo e na Twitch, todos os dias a partir das 18 horas Então se você quiser participar das nossas livezinhas aí, só participar das nossas lives Show de bola? Vamos lá, mostrar para vocês aqui, nossa buildzinha e onde está farmando Legal que agora eu posso estar jogando com ela Bom, e aqui ó, uma coisinha que me atrapalharia muito no Mycia 0 Se não fosse isso, você não poderia estar jogando com a Titânia Aqui, tá vendo? Codex, jornadas, ó, deixa eu ver aqui Ó, tá vendo? O bosque prateado é onde você pega a Titânia Tem que ser o que? Mycia 7 E também fazer o segundo sonho É bastante coisinha, né? Então, minha continha Mycia 0 agradeceu essa mudança Bom, vou mostrar a build para vocês que eu fiz aqui da minha Titânia Prime Bom, a minha Titânia, gente, ó, eu usei os mods para aumentar a minha velocidade de corrida Tá vendo aqui, ó, deixa eu tirar esses mods aqui para vocês verem, ó Deixa eu tirar o flow aqui, tem esse file E vou mostrar para vocês o que eu estou usando esses mods aqui, tá? Vamos lá, plá, 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 aqui embaixo Bom, primeiro, tá? Nossa videozinha está aqui, tá? Gente, praticamente, acho que eu nem preciso colocar forma nela, tá? O que eu fiz aqui, ó, eu estou com um de velocidade de corrida Então, o que eu fiz aqui, o que eu fiz aqui, o sprint poster, né? Para aumentar a minha corrida Tá vendo aqui, ó, mais 15% Coloquei esse também aqui, ó, o rush E joguei esse mod aqui de corrida e mais esse de corrida Certo? Fiquei com o quê? Com 1.75 Como eu tenho um consumo aqui, ó, tá vendo aqui a minha ult? Então, a Titânia, ela vira uma Ashwing E ia sair voando Fica bem rápida Só que o meu consumo aqui é em 25 de energia Pode, deixa eu fazer o vídeo Pode falar, tá? E aqui, o meu custo de energia por segundo é 5 O que eu fiz? Usei os mods que vão fazer o quê? Vão abaixar o meu consumo de energia Tá vendo aqui, ó, o meu custo inicial é 6.25 E minha energia ali por segundo é 1.25 Porque eu tenho o Streamlines e tenho o Flitten Beleza? E para poder fazer bem rápido, eu coloquei o Natural Talent Tá? Para melhorar a minha conjugação Show! Joguei aqui também um flowzinho, mas não precisaria nem o Intensify Tá? E sobrou só esse espaço aqui O Energiaise e o Despertagem, esquece, não precisa usar não, tá? Então é basicamente isso aqui Bom, a minha pistolinha aqui Da Pixia, que é a pistola que vem com a própria Titânia Eu fiz ela de corrosivo, tá? Coloquei o Pistol Gambit, que é só se crítica Coloquei o Hornet Strike Algupack, tá vendo? Para dar mais dano E montei uma biduzinha aqui, ó Elétrico, elétrico e mais tóxico Para dar corrosivo, tá? E aqui é um tiro múltiplo Basicamente é isso Foi de bola Aproveitando também, ó Essa Azal aqui, gente É bacana, viu? Como eu sou uma conta Minha conta é mais ser a zero Eu não tenho acesso a muitos Muitas armas boas, né? Então eu tenho que criar Não só criar um Azal Como também criar as minhas Kitigan Vamos fazer rapidinho, ó Minha Kitigan Desculpa Minha Kitigan aqui, ó Primária É igual a secundária, tá? Só muda o quê? Só muda o tambor Não, o punho, desculpa Meu punho aqui é Breche Que ficou primária E esse meu punho aqui, ó Rumble Ficou secundária, tá? O tambor é lá de Deimos Tá? Esse Verme Spicer E o carregador E o punho são tudo de fortuna, tá? Vou mostrar rapidinho a minha build aqui, ó E essa build aqui que eu uso para matar inimigo Até a level 80, ela mata Ela mata até 80, ela mata Beleza? Se você colocar o modo galvanizado aí, meu Hum Tá? Então tá essa minha buildzinha Tanto para Kitigan primária E para a secundária Beleza? Então Vamos fazer a buildzinha lá E bora Vamos lá, tá? Ah, o que você ia também deixar aqui? O Helios, ó Para escanear algum inimigo Também é de boa Bom, vamos lá com a nossa Titânia Tá? Rápida Prometo que dá para fazer em menos de um minuto, tá gente? Show? Aqui, ó Aqui em Void, tá? É um local bacana para você farmar aqui, ó Rápida Missão rápida Você vai farmar aqui Relíquias Lich E Meso Mais Lich, tá? E aqui Meso e Neo Vem mais Neo As Axis Você pode pegar também aqui Marduk, tá? Missão de sabotagem Ou Se você tiver liberado a lua Que aqui no lado de terra Eu não tenho, tá? Tenho maestria Algumas jornadas Na lua tem uma missão interferência Chamada Apolo Você pega bastante Axis lá Show? Então o jogo está solo aqui Gente, o que acontece? Você vai gastar aí Mais ou menos uns 30 segundos de load, entendeu? Para você entrar e sair do mapa Mais um minuto da missão Um minuto e meio Você forma uma relíquiazinha, tá? Eu vou fazer Kyuco aqui, ó Olha lá, quer ver, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vamos fazer precisar Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze É, uns 15 segundos, tá vendo? Para você farmar lá, tá? Aperta o quatro aqui E vou Dar um toque no shift Esperando muito rápido, ó Já sou meio ruim disso aqui E vamos procurar o inimigo ali Tá vendo ele Ela tá aqui Mete o bala com o tirinho nele Olha aí, que sacanagem Morreu, eu acho Aperta o quatro de novo Cadê essa peste? Tá aqui, ó Tá? Matei ele já E vou Para a extração Deixa eu dar um lagzinho aí Aperta o quatro aqui E vamos Como no início do vídeo, né? Sabe o que é? Que é a complication Eu bato nas paredes demais Vai pra lá Vai pra cá Se for bom aí, rapaz De gerar as coisinhas Toa de sua Porque eu sou o rei Isso aqui Tá batendo em coisa Floyd Ué, tem que ir rápido Me logre, rapaz Olha Isso aqui foi Não é se você viu que eu faço isso rápido, não Ó, fiz... Ó, isso Tá bom, ó Fiz que você é segundo, tá vendo? Tá bom, menos de um minutinho Falou, gente? Então essa aqui é a nossa Biodzinha que eu uso Para estar farmando aí com a Titânia Então Quanto mais prática você tiver Mais rápido você vai fazer, tá? Vai fazer uns 40 segundos, rapaz Se tiver um bom Bom de blink aí Tá? Então, mais uma vez Também te convido a participar De nossas lives na Twitch E na Trovo, tá? Todos os dias a partir das 18 horas Deixa o like no vídeo Até mais Tchau Titâniazinha boa, hein? Eita bichinha brava Valeu, gente Eita bichinha brava 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 Eita bichinha brava